Então, tem uma galera chamando a Gisele, a Brama chamando a Gisele pro carnaval, mas quem chamou fui eu. A gente virou amigo, pra desde essa época a gente fala, troca uma ideia e eu chamei a Gisele pra gente pra vir pro carnaval. S.A. não? Agora! Mentira. Oxi! A Brama chamou a Gisele pra vir, mas quem chamou fui eu, quem tá trazendo ela fui eu, você vai ver amanhã. Pô, esse cara é mentiroso pra caralho. Só que eu, eu, já trocava ideia com ela, tu tá rindo por causa de quê, caralho? Não, esse cara é mentiroso pra caralho. Não, tô rindo de... Ah, porra, ah, porra, tá, você que tá falando que a gente só mentirou?